É a forma como a pessoa trata as redes sociais dela. De novo, né? Por quê? Porque o noob, ele não tem noção que as redes têm uma importância grande. Porque talvez ele nem correu atrás disso pra saber isso, pra se informar. Ele tá simplesmente deixando as coisas acontecerem. Ele pensou, vou estudar programação. Começou a estudar programação. E daí, daqui a um ano, quando ele se achar preparado, ele vai começar a ver que daí as redes são importantes. Daí já perdeu um tempão porque já podia ter feito isso antes. Ou vou entrar na faculdade e a faculdade vai me dar tudo que eu preciso. A faculdade vai me dar ali, ah, vai me ajudar a preparar minhas redes, vai me ajudar a ir depois de 3 anos, 4 anos, eu vou estar preparado pro mercado. E, às vezes, não é isso que acontece. Então, sim, tu tem que se preparar, preparar as tuas redes, desde o início, olhando as redes dos outros, tentando ver dicas pra melhorar o que tu já tem. Não tendo sempre estagnado no mesmo ponto. E no vídeo dos gêmeos, que eles falaram que tem que ter, no mínimo, 3 projetos no meu portfólio. Então, eu vou lá e boto 3 projetos no meu portfólio, no meu currículo e não faço mais nada. Também não é assim, né? No mínimo, 3 projetos bons ali pras empresas acharem legais, né? E tu se destacar. Mas não quer dizer que tu tem que fazer só 3. Tu poderia estar fazendo mais, tu poderia estar fazendo cada vez mais complexos, setos melhores, estudando outras tecnologias, aplicando nos projetos que tu já tem. Tá sempre querendo melhorar, sempre adicionando alguma coisa a mais nos teus projetos, no teu currículo, no teu portfólio. O Deve que se destaca, ele faz isso, né? Ele tá sempre tentando melhorar. Todo dia, um pouquinho. Não é cheguei num ponto e não vou fazer mais nada porque eu já tô garantido. Não, ele não existe. No caso do Deve Iniciante, é bem comum, né? Do Iniciante Noob perguntar, ah, eu já tô há vários meses aí, ou um ano, ou mais de um ano estudando e não consigo emprego. Ou ninguém me chama pra entrevistas. Daí a gente vai olhar as redes sociais e tá tudo mal feito, ou tudo pela metade, ou muito simples. Então, não é legal, né? Isso não é bom. As empresas, elas vão querer perceber, ou vão querer saber, ou ver o teu conhecimento, de alguma maneira. E como é que vai ser isso? Vendo as tuas redes, vendo o teu LinkedIn pra ver se o teu LinkedIn é ativo, né? Se tu posta sobre o conteúdo de programação. Vê o teu currículo, teu portfólio, pra ver se tem projetos legais lá. Se tem projetos das tecnologias que tu diz que sabe. Não adianta nada tu falar que tu sabe React e não tem nenhum projeto de React no teu currículo pra mostrar. Caso, um exemplo do mundo real. Gabriel, que a gente entrevistou ele, tá aí no YouTube. O currículo dele tava preparado com os projetos do curso, do DevQuest, né? Nosso curso, com projetos de front-end. O currículo dele tinha projetos, o LinkedIn dele ele tava postando. As redes dele, de forma geral, estavam boas o suficiente pro momento dele. E ele foi chamado pra uma entrevista. O que chamou a atenção dos recrutadores, que ele falou lá, foi que as redes dele estavam preparadas, prontas. Tinha projeto que demonstrava que ele tava programando e ele foi chamado pra uma vaga de Java. Que não tinha nada a ver com o front-end. Que era um pouquinho de front e Java, né? Mas eles gostaram tanto das redes dele, que chamaram ele pro estágio. Então é isso que a gente falou pra vocês. Não adianta. Não adianta tu ser muito foda no JavaScript. Só que tu não tem nenhum projeto de JavaScript pra mostrar. Aí são palavras ao vento, né? Precisa demonstrar isso. Então, isso é uma diferença que vai dar uma vantagem gigantesca pra vocês. E os devs iniciantes que se destacam, eles já sabem disso. Já estão fazendo isso. E eles vão se destacar. E o dev noob vai ficar pra trás. É, de novo, né? Como é que eles sabem disso? E o noob não sabe. Porque acho que eles têm interesse. Interesse de buscar conteúdo. Interesse de ver produtores de conteúdo falando sobre isso. E daí, nesses conteúdos, as pessoas dão dicas. Que nem a gente dá dicas aqui. Então, parabéns aí. Quem tá escutando, a gente já é um dev iniciantes que se destaca. Sim. Porque vocês estão procurando conteúdo. Vocês estão indo atrás da informação. Pra encurtar a entrada de vocês no mercado. E pra alavancar também, né? O crescimento de vocês dentro das empresas. Pra quem já tá mais tempo estudando aí. Ou já tá trabalhando até. Então, acho que essa é a grande diferença. De novo, é o pensamento da pessoa de... Ah, eu quero fazer as coisas, mas eu tenho que me planejar pra isso. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu não vou simplesmente deixar a vida me levar. Quer assistir esse conteúdo completo? Então, se inscreve aqui no nosso canal. Dá uma olhada em todos os nossos vídeos. E não esquece de ativar o sininho pra não perder os vídeos novos também. Beleza? Um abraço. Tchau.